Eron, Paulo Orita não tem título de eleitor, portanto não poderia ocupar nenhum cargo público. Mas aqui ele é secretário de segurança. Quem deveria zelar pela lei é o primeiro a não respeitá-la. Depois não se sabe porque que a violência é tamanha em Manaus. Esse é o retrato fiel do governo de Abazão Dias. Eron, 65656.